O ventileito volta a Brasília pela primeira vez. Jair Bolsonaro participa de homenagem à Constituição e defende votar a reforma da Previdência ainda este ano. Gostaríamos que saísse alguma coisa. Sérgio Moro diz que Lava Jato será modelo do Ministério da Justiça para combater o crime organizado. Futuro ministro diz também que o ex-presidente Lula foi condenado porque cometeu um crime e não por causa da eleição. Polícia do Paraná vai indiciar pai, mãe e filha pelo assassinato do jogador Daniel. Cinco pessoas morrem durante a operação do BOPE no Complexo da Maré, no Rio. Blogueira divulga vídeo em que sofre agressões do marido dentro de um condomínio em Salvador. Quadrilha presa em São Paulo usava a imagem do traficante colombiano Pablo Escobar como marca de cocaína pura. Só esse grupo transportava três toneladas de cocaína por mês. Botijão de gás já está mais caro nas refinarias e vai pesar ainda mais no orçamento da dona de casa. O teste mais importante para o governo de Donald Trump. Norte-americanos elegem hoje governadores e congressistas. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu hoje quatro integrantes de uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas na maior favela de São Paulo e também em cidades da região metropolitana. Entre os detidos está o chefe da quadrilha. Cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas no Complexo da Maré durante uma operação do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Policiais trocaram tiros com traficantes e três suspeitos foram presos. O corpo de uma mulher foi encontrado enterrado dentro de uma casa na Zona Oeste de São Paulo. Os sogros estão presos por suspeita de envolvimento no desaparecimento dela. Daqui a pouco, polícia francesa prende grupo que planejava ataque contra o presidente Emmanuel Macron. Jair Bolsonaro se reúne com militares e defende fim dos cortes no orçamento no Ministério da Defesa. A gente volta já já. Uma empresária suspeita de assassinar a esposa com duas facadas em São Paulo. O corpo dela foi encontrado hoje, dois dias depois do crime. A polícia do Paraná vai indiciar por homicídio qualificado todos os envolvidos na morte do jogador Daniel Corrêa. A polícia de Salvador investiga uma série de agressões contra uma blogueira dentro de um condomínio de luxo. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela é atacada pelo marido. Nossa produção tentou falar com Francisco Peltier, mas ele não foi localizado. Ligamos para a empresa onde ele trabalha, mas também não conseguimos contato. A polícia da França prendeu seis pessoas acusadas de planejar um ataque contra o presidente Emmanuel Macron. Nos Estados Unidos, eleitores foram às urnas para escolher governadores e renovar parte do Congresso. É o maior teste para o governo do presidente Donald Trump em quase dois anos de mandato. Patrícia Vasconcelos. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse hoje que a Constituição é o único norte da democracia. Na primeira viagem a Brasília, desde que venceu a eleição, Bolsonaro se reuniu com militares e defendeu gastos com o setor. Em mais um desencontro de declarações, o futuro ministro da área econômica, Paulo Guedes, disse que o novo governo não pretende renegociar a dívida pública. E o Ministério da Defesa já pode ter mudança. A equipe econômica do governo Jair Bolsonaro quer começar o mandato com a reforma da Previdência, proposta por Temer, aprovada. Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça, falou hoje sobre como pretende atuar na pasta. Moro disse que prepara um projeto de combate à corrupção e ao crime organizado para ser levado ao Congresso. Na entrevista, Sérgio Moro disse também que será a favor de reduzir a maioridade penal para crimes graves. Sobre a flexibilização do uso de armas, o juiz manifestou preocupação com o armamento que pode chegar às mãos do crime organizado. E disse que é preciso discutir a quantidade de armas que as pessoas poderão ter em casa. O governador eleito de São Paulo, João Doria, anunciou hoje outros dois nomes para o secretariado. Nuvens carregadas cobrem a área que vai do norte até o sudeste do país. A formação de duas áreas de baixa pressão atmosférica provoca temporais em Mato Grosso do Sul, no Maranhão e no Piauí. Entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, deve chover com mais intensidade no final do dia. A mínima é de 19 graus em Porto Alegre e 17 em Belo Horizonte. Dia nublado e de muita chuva em Brasília, onde a máxima chega a 21 graus. Em Goiânia faz 23. Porto Velho tem pancadas de chuva e os termômetros marcam 34 graus. Em São Paulo, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima não deve passar dos 21 graus. Em instantes, a Secretaria da Saúde emite alerta sobre a vacinação contra a febre amarela em São Paulo. Preço do botijão de gás sobe nas refinarias e aumento começa a ser repassado para o consumidor. A gente volta já já. A Secretaria da Saúde emitiu um alerta sobre a vacinação contra a febre amarela no estado de São Paulo. A preocupação é maior para quem pretende curtir o próximo feriado prolongado no litoral norte e também na Baixada Santista. Uma brincadeira de mau gosto virou caso de polícia no Reino Unido. Cinco pessoas foram presas após a divulgação de um vídeo que ridicularizava uma das piores tragédias do país. Aqui no Brasil, o preço do botijão de gás de cozinha subiu hoje nas refinarias de todo o país. O aumento deve ficar entre R$ 3,00 e R$ 6,00 para o consumidor. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.